Pode chegar, hoje eu só quero dançar Chegando, chegando, chegando Tô pronta, vou me esquentar Ninguém segura, eu tenho a noite toda, eu só quero dançar Vem comigo, quem aguenta? Entra na vibe DJ põe pra tocar, minha favorita Com leque na mão eu vou bater o chão com esse beat na pista Chegando, vem no fra, nega, jeito pra causar E quem quiser pode vir junto com essa facilidade Olha só chique e fraco, leque na mão envia só Todo mundo tem seu fra, energia boa sem provar Segue na boa só no fra, leque na mão envia só Todo mundo tem seu fra, energia boa sem provar Pode chegar, hoje eu só quero dançar 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 Pode chegar, 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 vai! Let it, 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 let DJ põe pra tocar DJ põe pra tocar Minha favorita DJ põe pra tocar DJ põe pra tocar DJ põe pra tocar Chegando vem no chão Chegando vem no chão Chegando veio no frango Chegando veio no frango Chegando veio no frango Chegando veio no frango Eu não sei, eu não me adorou Parado eu estou com a chia que eu Oh, que tal? Não vou dar um abraço Se você olhar com o meu lado Eu sei, come, come Me corta, light up the sky Me desolou me ver I kiss you a vibe Seis, copy, usai Eu quero te dar um abraço Eu sei, eu vou te dar um abraço Ah, ah, you're like that You gon' like that Tchau, tchau Olá para você, eu me sou a before-se, eu sou a boy, passarei para ver Play drink, eat, and hide your own, need it, e, I will be like death, like death, yeah Like that, like me O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?